E aí galera, tudo bem com vocês? Feliz ano novo pra vocês, feliz 2022, que nesse ano vocês iam realizar tudo que vocês sonham, que vocês planejaram. E se você ainda não planejou nada pra esse ano, não tem plano nenhum, não sabe nem o que vai fazer amanhã, meu filho, assiste esse vídeo aqui, vou colocar por aqui em algum lugar, e você vai assistir, que aí depois você volta pra esse aqui, tá bom? Obrigada. E o primeiro vídeo do ano fala sobre ser agradável, mas não querer agradar. Interessante, né? Fica pensando aí. Mas enfim, esse é um tema muito importante, porque é um tema que eu carreguei pra minha vida durante um ano e meio. Um ano e meio, fiquei um tempão assim nessa batalha de ser agradável, mas não queria agradar, e aí foi algo bem difícil, mas graças a Deus já tô superando. E é algo que eu tô trazendo pra vocês, porque é algo que me ajudou demais, tipo, mudou minha mente, assim, de daqui pra cá, entendeu? Então é algo que é muito bom. Então eu vou explicar o que significa isso. Você pode abrir aí a sua bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 33. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Então aqui nosso querido amigo Paulo está falando sobre ser uma pessoa agradável, procurar ser uma pessoa agradável em tudo e para todos. Antes de começar, eu quero definir aqui o que significa querer agradar alguém ou alguma coisa. E o que eu vou falar aqui pra vocês é algo que eu vivi. Cara, é muito chato, tô te falando, é muito chato ser uma pessoa que quer agradar o tempo todo. Pode até parecer uma pessoa que é puxa-saco também, a gente pode assemelhar com isso, né? É muito chato porque você quer agradar alguém, mas não porque você quer fazer o dia daquela pessoa legal, o dia daquela pessoa feliz. É tecnicamente você querendo comprar aquela pessoa com algum serviço seu. Pesado, né? Naquela época eu não tinha essa consciência, assim, tipo, nossa, eu tô fazendo isso. Na minha cabeça era tipo, vou fazer algo pra aquela pessoa, aquela pessoa vai ficar feliz e aquela pessoa vai ser meu amigo. Então a gente vai ser muito feliz juntos. Mas é algo muito errôneo de se pensar. E quando eu me converti, eu comecei a olhar muito pra dentro, né? Jesus nos ensina a fazer isso, e Jesus nos convida a fazer isso. Então eu comecei a olhar muito pra dentro, comecei a perceber o quanto eu errava em relação a isso. E foi algo bem difícil, porque eu não queria assumir aquilo. É muito difícil você se ver como uma pessoa que compra outras pessoas. É algo bem pesado de se imaginar, né? Então, talvez nesse momento seja até doloroso pra você, e você tá falando, não, isso não tem nada a ver comigo. Eu falava a mesma coisa, hein? Então, cuidado. Então, assim, quando você quer agradar alguém, às vezes você atropela os seus próprios valores. Pra tentar agradar aquela pessoa. E aí, que entra uma forma muito falha do que é a palavra agradar. Porque se você vai querer agradar alguém, e quando você agradou alguém, você espera algo daquela pessoa, você já tá fazendo aquilo errado. Então, dica de ouro pra 2022. Já começa 2022 com o pé direito. Não queira agradar a ninguém, mas seja uma pessoa agradável. Então, o que é ser uma pessoa agradável? Já que eu não posso agradar a ninguém. Vamos analisar também esse contexto do que é ser agradável. Pega um exemplo de uma pessoa que tu acha que é agradável. Pensa aí nesse momento, alguém, tu imagina, nossa, aquela pessoa realmente é massa, é muito agradável. Olha pra ela. Geralmente as pessoas gostam de estar perto dela. Geralmente as pessoas se sentem felizes perto dela. Sentem paz. Elas veem a harmonia daquela pessoa. Tipo, é algo muito doce, é algo muito tranquilo. Você sente muito a paz com aquela pessoa. É tipo assim, top. Aquela pessoa ali é gente boa demais. Então, imagina uma pessoa assim. Uma pessoa que não é chata. Que não é chata o tempo todo. Uma pessoa é gente boa. Então, ser agradável é basicamente assim. Então, ela é agradável pelo simples fato de que dentro dela corre o amor. E o amor é o próprio Deus. Então, ela é uma pessoa boa de estar perto assim, sabe? Não é uma pessoa que ela tenta comprar as outras. Ela não compra ninguém. Ela simplesmente é. A pessoa que é agradável, ela não se importa se ela tá agradando ou não. E quando eu falo que ela não se importa, é porque ela é agradável. Não pelo fato da pessoa que tá perto dela, sei lá, tá lá. E se ela agradar aquela pessoa, aquela pessoa vai trazer algo pra ela. Não como um meio de interesse. Um interesse ruim. Mas sim porque ela simplesmente é. Então, por que eu tô falando isso? Que por mais que seja um tema óbvio, onde eu tô chovendo no molhado. É algo que eu ainda vejo muito nas pessoas. E era algo que eu lutei muito pra conseguir vencer. Eu luto pra ser agradável. Pra, sei lá, aquela pessoa me achar legal e gostar de mim. E assim eu ter um amigo. Eu luto pra ser agradável porque uma pessoa agradável, ela tem amor dentro dela. O próprio Deus vive dentro dela. Então, ela é uma pessoa agradável. E é esse tipo de pessoa que eu quero me tornar. E que eu luto todos os dias pra eu conseguir. Primeiramente, pra você ser uma pessoa agradável, traga a consciência que você é uma pessoa chata. Eu tive que fazer isso. E eu falei, caraca, mano, você é uma pessoa chata. Mas, Deus é muito bom e Ele transforma as pessoas, né? Então, eu tô no processo de me transformar. Porque eu também sou um pouco crítica em algumas coisas. Eu gosto de assistir um filme, sei lá, nossa, poxa, aquele filme, aquele ator fez tal coisa. Não foi tão boa, assim, e tal. Mas, imagina, eu tô assistindo um filme com um monte de amigo. E eu começo a falar, nossa, mano, que filme ruim, não sei o quê. Olha, esse cara não sabe nem atuar. Tipo, a pessoa que tá assistindo do meu lado tá amando o filme. E eu falo, nossa, que filme top, que filme maneiro. E eu estragando o filme da pessoa. Então, a pessoa que tá do meu lado assistindo o filme, tipo, tá pensando, caraca, mano, que filme top, né? Gente, olha essa imagem incrível. E eu só derramando bobagem na cabeça dela. Falando, nossa, que filme ruim, péssimo. É o meu gosto. Mas, muitas vezes, isso é agradável até você ficar calada, né? Até você não falar nada. Então, eu comecei a entender que, muitas vezes, a pessoa não precisa saber se eu tô odiando o filme ou se eu tô gostando. Eu tô perto da pessoa, ela tá gostando do filme. Então, cara, ser agradável você é isso. É você não comprar batalhas e discussões em vão, sabe? Não querer buscar o que não vai acrescentar em nada. O que só vai trazer briga. Ser uma pessoa agradável é você não sobrecarregar as outras pessoas. É você não vomitar tudo de ruim que você tem em cima delas. Muitas vezes é você não guardar pra si. Mas é mostrar pra alguém que pode te ajudar. E esse alguém é Jesus. Então, seus problemas devem ser de Deus. E não das pessoas. Porque elas não vão saber resolver. Elas são que nem você. Vai adiantar nada. Entendeu? Então, assim. Era isso que eu queria falar pra vocês. Eu não sei se deu de entender muito bem. Porque eu ainda tô nesse processo de ser agradável. É algo que eu gosto muito. E eu amo pessoas que são assim também. Então, que de fato você venha começar a reparar e falar, nossa, realmente tô sendo muito chato, inconveniente nesse quesito. Mas em outros eu tô sendo agradável. Tá funcionando. Então, pensa sobre isso, cara. Então, dá uma viajada nisso aí. Porque é algo que realmente o mundo inteiro, a nossa sociedade, precisa, né? De pessoas mais agradáveis. Pessoas mais, ó. Gente boas. E legais. Então, é isso, gente. Semana que vem eu vou ter a convidada mais especial desse canal. Tá? Tô te falando. E aí, fiquem ligados. Continue assistindo os vídeos, curtindo, comentando. Compartilha pra alguém que você sabe que é chato. Mas não fala pra ele que é chato. Só compartilha. Vai que ele se toca. Brincadeiras à parte. Mas compartilha aí com seus amigos que você acha que realmente vai ajudar em alguma coisa, né? Muitas vezes ajuda. E continua assistindo o vídeo desse canal nesse ano. Porque, gente. Só tenho algo a dizer. Tá muito top. Sigo isso, viu? O canal nesse ano, ó. Vai decolar. Então, assiste, por favor. Ajuda a coleguinha aqui, Isabela. E é isso. Um beijo grande. Um abraço gigante. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau.